Primeiro ano, vamos lá? Vamos continuar trabalhando a nossa apostila de língua portuguesa. Depois que você ouviu a história do Tom e da Gabi, quando o Tom escreveu um bilhete para a Gabi organizar o quarto, e ela fez isso com sucesso, nós vamos continuar fazendo a atividade da apostila. Então você vai passar a página 17, e juntos nós vamos fazer a partir da página 18. Que nós vamos trabalhar juntos. Vamos lá então. Leia com a ajuda da professora este bilhete. Colegas do segundo ano A, estamos precisando de doações de roupas e cobertores para a campanha do agasalho. Vamos ajudar aqueles que precisam de nós neste inverno. Vocês podem colaborar? Obrigado. Primeiro ano B. Então vamos lá. Número 1. Marca a alternativa correta. O bilhete foi escrito para. Para quê? Para dar um aviso? Para fazer um pedido? Ou fazer um agradecimento? Vamos pensar. O bilhete está falando para o segundo ano que eles estão precisando de doações de roupas e cobertores para a campanha de um agasalho. No final eles perguntam, vocês podem colaborar? Isso quer dizer que ele está fazendo o quê? Um aviso, um pedido ou um agradecimento? Um pedido. Muito bem. Marca o X na resposta correta. Dois. Faça um desenho do que foi solicitado no bilhete. O bilhete pediu o quê? Estamos precisando de doações de roupas e cobertores para uma campanha do agasalho. Então, o que você vai desenhar aqui? Pense e faça um desenho bem bonito e pinte. Combinado? Próxima página. É a página 19. Observe os personagens de cada ilustração. Pinte a cena em que eles poderiam usar os itens solicitados no bilhete. Então, dá uma olhadinha aqui na primeira cena. Eles estão sentados tranquilamente conversando. Na segunda cena, se você olhar para a carinha deles, olha, eles estão assustados com frio. Está até tremendo. Eles estão com muito frio. Qual das duas cenas eles podem usar os agasalhos? Na primeira ou na segunda? Pinte, então, o desenho da segunda cena. Onde que eles poderiam usar os agasalhos? Porque está muito frio. Número quatro. No bilhete, não vemos o nome de alguém específico. Nem no começo, nem no fim da mensagem. Quem escreveu o bilhete? Na aula anterior, nós observamos, olha, que quem escreve o bilhete sempre aparece no final. Quem escreveu esse bilhete? Foi o primeiro ano B. O primeiro ano B escreveu o bilhete. Então, na letra A, você vai colocar lá, olha. Primeiro ano B. Letra B. Para quem ele foi escrito? Todo bilhete. Lá no começo tem que aparecer o nome para quem ele está sendo escrito. Aqui não tem o nome de uma pessoa, mas é um grupo de pessoas. É os colegas do segundo ano? A. Então, nós vamos escrever na letra B. Colegas do segundo ano A. Número cinco. Para que aquela mensagem seja lida, em que lugar o bilhete pode ser deixado? Normalmente, aqui na escola, onde nós colamos os bilhetes que vão para casa? Na agenda. Muito bem. Então, você vai escrever isso, que esse bilhete poderia ser colado aonde? Na A. G. 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 vamos escrever. Obrigado. 7. Como vocês fariam para deixar um recado para os colegas de outra turma? Nós poderíamos colar lá na sala deles, deixar colado no quadro, escrever no quadro, ou deixar um bilhetinho colado na porta da sala de aula, ou até mesmo mandar pela agenda. Agora é com você.